Alô você, nós estamos hoje, dia 12 de agosto, encerrando aqui a nossa campanha de oito dias de jejum e oração. Nós já pudemos, nesse tempo, experimentar da presença de Deus, da companhia de Deus. E nós não vamos parar de orar, né? A campanha termina, mas a nossa vida pessoal, devocional, de intimidade com Deus, e também os cultos que nós temos na igreja. Nós temos aí uma agenda, a Igreja Prefeitura de Pesco tem uma agenda de vários cultos de oração para a gente buscar o Senhor. E eu queria destacar aqui para você que essa campanha tem como objetivo nós buscarmos o poder de Deus para enfrentar as dificuldades, as lutas que nós temos diante de nós. Nós temos um texto aqui de Marcos, capítulo 9, diz assim, versículo 28, Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, se não por meio de oração e jejum. Aqui há um princípio espiritual que Jesus está nos ensinando, é que para nós termos êxito no nosso ministério, no ministério, na missão da igreja, nós precisamos do poder de Deus. E esse poder, ele nos é fornecido por meio de oração e jejum. Então, a oração e jejum não é um luxo espiritual, não é uma disciplina espiritual para pessoas espirituais, mas é uma necessidade, é um anelo que deve existir no meu coração e no seu. É porque nós não podemos realizar a obra de Deus no poder da carne, na força da carne. Então, que você possa ser revestido de poder nesse dia de hoje. Logo mais teremos o culto, às 20 horas, agradecendo a Deus pelos 165 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Esperando que Deus também mande um grande avivamento espiritual para a nossa igreja. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você. Muito obrigado por ter participado dessa campanha. Amém. 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 Amém.